E olha só quem chegou aqui no canal pra gente fazer o Unbox e primeiras impressões Samsung Galaxy A35 um smartphone muito interessante que inclusive ele é muito semelhante ao Galaxy A54 do ano passado que inclusive tem boas configurações então ele ser semelhante ao A54 não é uma coisa ruim mas vamos lá vamos rodar a vinheta porque eu quero mostrar pra vocês esse sem vergonho no detalhe agora é o seguinte pessoal teve uma coisa que me chamou muita atenção nesse aparelho pro lado negativo que foi o preço de lançamento como já é de costume os aparelhos da Samsung são lançados com um preço um tanto quanto salgado mas esse sem vergonho na versão de 256 GB foi lançado com um preço sugerido de 3 mil reais pra ser mais exato 2.999 e 2.699 na versão de 128 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno que é esse daqui que a Samsung me emprestou mas tem a versão com 8 GB de RAM e 256 um pouco mais caro ou um tanto quanto mais caro mas lembrando que isso são preços sugeridos pela marca o varejo sempre vende muito mais barato que isso e claro tudo indica que ele vai chegar num preço ali muito mas muito interessante muito em breve mas vamos parar de falar de coisa ruim que é esse negócio de preço caro pra lá preço caro pra cá e vamos meter no canivete pra cima pronto vou tacar o canivete aqui vou tirar o selo vou até mostrar pra vocês aqui 6 GB de RAM 128 de armazenamento interno na cor azul claro pronto mostrei esses detalhes agora vamos lá pessoal logo de cara a gente já vê algumas das especificações técnicas como por exemplo a sua câmera tripla de até 50 megapixels com o modo Nightography que é o modo noturno da Samsung e a opção lá de apagar objetos na foto você tira uma foto com uma carrada de coisa ou de pessoas você ah não gostei vai lá e clica e vai deletando as pessoas e os objetos isso aqui é legal não é exclusivo desse aparelho tá gente mas é legal selfie com o modo retrato também não é novidade tela Super AMOLED de 6.6 polegadas de até 120 Hz com o Vision Booster isso quer dizer que quando ele perceber que ele tá uma luz muito forte batendo né a luz do sol e tal uma claridade ele vai ativar esse modo aqui o Vision Booster e vai trazer um brilho mais forte a bateria 5000 mAh e ele tem a certificação IP67 o que quer dizer que ele é resistente a água e a poeira sobre o acabamento temos aqui metal e vidro então temos um acabamento bem mais premium do que a geração anterior isso é muito legal o carregamento é um super rápido de 25 watts que a Samsung já deixa bem claro ali ó é suportado ele suporta até 25 mas não vem na caixa o carregador caceteiro não é Samsung fia de uma égua mas vamos lá vamos tirar ele daqui eu vou deixar ele um pouco de lado que eu quero mostrar o tal do carregador que vem dentro da caixa não pense que vem capinha película essas coisas não vem não temos aqui o guia rápido né manualzinho simples surgiu alguma dúvida para garantir essas coisas vem aqui aí vem o carregador Fast Adaptive Fast Charge esse carregador ele tem uma potência máxima de 15 watts de potência e aqui nós temos o cabinho cabinho um pichototinho que a Samsung gosta de colocar dentro da caixa olha é uma miniatura é uma miniatura de um cabo USB rapaz tu é doido macho ô dó ô pena rapaz de botar um cabo grande dentro da caixa aí ó padrãozinho USB-C de um lado USB-A do outro e aqui nós temos a chavinha injetora que eu sempre gosto de abrir ele não sai não o slot do chip né para mostrar para vocês e agora sim agora chegou a hora de a gente tirar esse eeeee saia saia rapaz agora vem agora ele vem que eu quero mostrar é para vocês é no detalhe antes eu tenho que tirar esse adesivo aqui ó ó tirou esse adesivo maravilha agora sim que o bicho é bonito isso aí poucas pessoas discordam porque sim a Samsung tem acertado bastante nesse design né dos seus novos smartphones inclusive tem levantado uma questão né a galera que compra a linha mais top por exemplo a linha S da Samsung fica um tanto quanto magoada chateada porque olha o celular intermediário basicamente com o mesmo formato do seu incrível Galaxy S24 cara é estranho realmente de fato isso é muito estranho mas tem um porém tem um porém rapaz não é exatamente igual não porque a linha S24 ela é construída né com materiais com materiais mais prêmios consequentemente mais caros aqui a Samsung apesar de dizer que tem traseira né tem uma é feita em vidro e metal a traseira de fato é vidro a tela é vidro também mas as laterais né as bordas aqui o frame que eles chamam pelo que eu tô percebendo aqui não é metal viu isso aqui tá parecendo muito plástico né eu posso até tá enganado mas sei não não parece metal não igual o A55 porque eu testei recentemente aqui o A55 e lá você percebe que é alumínio escovado lá é metal mesmo aqui não aqui nós temos os materiais pelo que eu entendi aqui né a lateral um pouco mais simples apesar que o formato não é exatamente igual cara se você olhar de longe assim olhar rápido você diz eu cheguei aí é um A55 é não é um A35 agora pessoal que eu já mostrei tudo isso pra vocês deixa eu meter o dedo aqui no botão de ligar e desligar olha só ele já está ligando aqui e vocês aproveitam e taca-lhe o dedo aí no botão de gostei quem não tá inscrito no canal já se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações porque isso é muito importante me incentiva a trazer mais vídeos pra vocês agora sim já ligou o sem vergonha já ligou deixa eu mostrar pra vocês aqui ó microfonezinho esse brilho que vocês estão vendo aí é um é esse plástico aqui que vem apregado que a Samsung coloca nas bordas do seu aparelho olha aí rapaz agora sim ó ó ó ó presta atenção rapaz pronto tirei agora sim agora eu consigo mostrar melhor pra vocês microfone USB tipo C aqui eu acredito que seja o segundo microfone saída de som nessa lateral nós temos aqui botão de ligar e desligar botão de volume aí tem essa esse detalhe essa ilha né a Samsung chama de ilha e eu me esqueci o nome agora mas o que importa é mostrar mais detalhes como por exemplo o microfone superior o slot do chip que eu sei que vocês estão toidinhos pra ver esse slot do chip se eu se eu tivesse olha pensei que eu tinha perdido já rapaz a chavinha ejetura ó agora sim hein vamos lá um dois três e pô coloquei aqui vamos lá toma ele aqui o slot do chip híbrido ó você pode usar um chip desse lado e um chip desse outro e lembrando que ele tem proteção IP67 essa borrachinha que eu acabei não mostrando pra vocês mas ele tem aquela borrachinha de proteção porque ele tem a certificação IP67 então ele é um aparelho super resistente a água como eu falei pra vocês como já a Samsung já deixou bem claro nesse folhetinho aqui e por falar em deixar claro claro e evidente é que vocês pessoal quem não tá ainda no nosso grupo do GT oferta tá vacilando às vezes tá pagando mais caro no produto aí então faço o seguinte vou deixar o link especial pra vocês aqui na descrição pra você entrar ah já deu uso o WhatsApp beleza vai ter o link do grupo pro WhatsApp já deu uso é o Telegram então vai ter o link pro Telegram também e aí você pode entrar aqui no nosso grupo e aproveitar as promoções que a gente posta pra vocês lá lojas confiáveis a gente só posta links de lojas confiáveis arretadas com preço top pra você comprar sem medo nenhum na internet então clica no link entra lá e não paga nada é 0,800 é arretado demais e agora vamos falar um pouquinho sobre a tela desse smartphone começando pela tecnologia que é o Super AMOLED o que quer dizer que temos cores vivas o preto profundo e um nível de brilho confortável chegando ali até mil nits basicamente a mesma tela do modelo anterior só que se vocês prestarem atenção esse daqui tem a câmera frontal só o buraquinho já o modelo anterior tinha ali naquele formato U não era tão moderno quanto esse e a proteção do vidro frontal também é diferente porque lá nós tínhamos o Corning Gorilla Glass 5 já aqui nós temos o Gorilla Glass Victors Plus então sim temos um vidro mais resistente já o tamanho a mesma coisa 6.6 polegadas a resolução Full HD Plus e a taxa de atualização 120 Hz então para resumir temos aqui uma tela boa uma tela de qualidade você pode até criticar as bordas eu ainda acho que a Samsung exagera um pouquinho no tamanho das bordas dos seus aparelhos esses mais custo-benefício digamos assim apesar que se você para para pensar até os linha ali a linha S às vezes dependendo o S23 FE não tem as bordas tão finas agora uma coisa legal que a Samsung vem fazendo nos seus aparelhos é a quantidade de atualizações do Android por exemplo esse daqui já saiu de fábrica no Android 14 deixa eu mostrar para vocês aqui informações sobre o software e aqui você vê versão do Android 14 isso quer dizer que ele vai receber mais 4 atualizações do Android indo até o Android 18 isso é muito legal gente e sem falar nas atualizações de segurança que eles prometem até 5 anos de atualizações de segurança isso quer dizer que você vai ter um aparelho atualizado por muito e muito tempo já se a gente vem aqui e observa a quantidade de aplicativos que já vem instalado no aparelho não são muitos confesso para vocês que olha só rapaz eu gosto eu particularmente gosto da quantidade de aplicativos que a Samsung coloca porque assim se você entra na pasta Samsung você vai dizer ah Gesell mas tem muitos aplicativos realmente de fato mas são aplicativos pelo menos uma boa parte deles aplicativos úteis o gerenciador de arquivos o aplicativo de internet que poucas pessoas usam geralmente a galera baixou o Chrome usa o Chrome na verdade o gravador de voz que a galera usa também o Health que é o de saúde o Find para buscar os seus dispositivos a Wallet que é a carteira que a galera bota o cartão de crédito cartão de débito e faz pagamento por aproximação para você que usa um smartwatch fone de ouvido então assim são aplicativos numa grande maioria aplicativos realmente úteis aí tem aqui os aplicativos do Google que também são extremamente úteis da Microsoft eu particularmente não uso muito mas tem a galera que usa e aí é basicamente isso como vocês estão vendo aqui vem ainda o Kawai TikTok que na minha opinião não precisa vir instalado se eu quiser eu vou lá e instalo eu posso mais simplesmente vir aqui e desinstalar deletar eliminar exterminar só dar um ok aqui já foi simbora esse Gameplugs foi eu que instalei é para mostrar para vocês o FPS que ele consegue rodar os jogos e por falar em jogos deixa eu fazer aqui vou mostrar para vocês o seguinte sobre a memória primeiro temos aqui 128GB de armazenamento interno mas eu falei para vocês ele tem a versão de 256 quando é a versão de 128GB o que acontece Gesiel ele vem com 6GB de memória RAM na versão de 256 ele vem com 8GB de memória ele ganha mais 2GB ali de memória RAM de verdade porque você pode usar a tal da RAM Plus se você clicar aqui você pode expandir mais 2 mais 4 ou até mais 6GB que ele vai pegar emprestado da memória interna ou você pode desativar também liberando assim um pouco mais de armazenamento interno já quando o assunto é o processador aí a gente esbarra naquela coisa que eu falei para vocês no começo do vídeo né que ele é basicamente um Galaxy A54 e por que que eu falo isso porque ele tem o mesmo processador que o A54 o Exynos 1380 é um processador bom tudo bem é tem ali é um processador do ano passado mas se você para para pensar não é ruim né tendo em vista que o A54 era um aparelho bem superior a essa linha né que seria a linha A34 e aqui nós temos o A35 que herdou esse processador que entrega um desempenho ali muito interessante para a categoria que esse aparelho se enquadra mas não adianta ficar só falando não tem que mostrar então vou abrir aqui o Game Hub o aplicativo gerenciador de jogos da Samsung vou abrir aqui eu tenho 3 jogos instalei 3 presta atenção o COD né o copy do normal o Free Fire que vocês me pedem para instalar todo o celular que eu testo e o COD Warzone o monstro o bicho papão aquele que bota que arrepia até os cabelos dos celulares rapaz mas eu não vou abrir ele agora não eu quero abrir o COD só para mostrar para vocês a qualidade a resolução que ele consegue rodar o COD porque o COD eu levo muito como parâmetro né às vezes vocês reclamam mas deixa de abrir esse jogo mas ninguém joga isso aí cara não é isso a questão é porque como eu testo muitos celulares eu gosto sempre de abrir o mesmo jogo para vocês terem essa percepção de dizer poxa o A54 rodava no máximo porque que esse aí não roda se tem o mesmo processador e aquela coisa e coisa e tal e tal e coisa então eu acho que isso é importante tá e assim já aproveitando para falar que o áudio dele é estéreo então sai som aqui embaixo e aqui em cima ao mesmo tempo quando você está assistindo um vídeo escutando uma música ou jogando lembrando que o áudio aqui de cima é mais baixo ele não tem o mesmo volume do áudio do baixo aqui mas olha só é porque essa música aqui ó nossa não dá para ouvir nada né mas o áudio dele não é ruim tá é bom pronto já abri o jogo aqui vejam que eu instalei o Game Plugins então a gente consegue ver o FPS a GPU a CPU a temperatura o quanto de memória que ele está utilizando você consegue puxar todas essas informações em tempo real o que é legal né mas preste atenção que é o seguinte ele roda na qualidade gráfica do baixo e a taxa de quadros no máximo Jaziel quero rodar com a qualidade gráfica no alto o que que acontece acontece isso daqui ele derruba a taxa de quadros para o muito alto que no final das contas se você faz isso você vai ganhar em qualidade gráfica mas não vai perder muito em taxa de quadros né de FPS porque pelos nossos testes aqui mesmo ele aqui no máximo ele não passou dos 60 FPS ele ficou limitado basicamente ali aos 60 FPS então acho que vale a pena você ir testando tentando ali talvez usufruir um pouquinho mais da qualidade gráfica e ele mesmo ele perdendo ali um pouquinho dessa configuração não necessariamente ele vai perder lá no FPS aí olha só ativei umas opções aqui o anti-aliasing bora meu filho arraste seu filho de uma égua pronto já mostrei pra vocês agora eu vou sair porque eu vou abrir aqui é ele rapaz eu vou abrir o bicho papão o COD Warzone e olha só agora eita miséria rapaz agora o bicho pegou porque o volume é alto ó volume de cima e o volume de baixo existe uma diferença considerável né mas assim quando juntam os dois aí a imersão fica melhor vamos lá deixa eu fechar essa propaganda ou me deixe de zoada pelo amor de Deus eita rapaz a CPU vocês viram lá que ficou vermelha ficou torando a GPU também ó 71% eu tava usando ali da GPU as qualidades né são essas aqui ó tanto aqui qualidade visual você consegue botar no máximo no baixo realmente ele não libera uma qualidade gráfica muito boa ou no mínimo né no mínimo eu não recomendo muito não porque fica muito sei lá não renderiza direito as coisas eu não gosto eu particularmente não gosto aí temos aqui a quantidade de FPS né quantos quadros por segundo ele vai rodar eu sempre gosto de deixar no sem limite e aqui o FOV né que é o campo de visão eu coloco sempre no 90 pra gente ter uma angulação maior do cenário e tudo mais a gente conseguir ver os fios do Maegos que vem se amostrando ali pelo meio do caminho pra gente meter bala neles deixa agora carregar a partida aqui que eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da movimentação e vai começar pessoal vamos prestar atenção aí no FPS vocês estão vendo que ele tá capengando tá capengando pra rodar o Code Warzone é um jogo que eu sei muita gente vai falar ah Jaziel para de ser chato cara esse jogo não tá otimizado pra aparelhos mais custo-benefício digamos assim eu entendo pessoal eu sei perfeitamente né dessa questão mas eu tenho que mostrar a verdade né no momento enquanto eu estou gravando esse vídeo é o que tá acontecendo ele tá rodando ele tá rodando ali na casa ó 31 FPS 30 às vezes 20 e pouco eu sei que muito em breve talvez ele receba alguma atualização ó meu filho pare de seguir o Caba ele recebe uma atualização e acabe melhorando né rodando um FPS maior e tudo mais mas por enquanto é isso que tem pra hoje tá eu vou subir nesse barco aqui ó ó me deixe de zoada deixa eu pegar uma arma aqui bora pegar uma arma caceteira bora bora procurar enquanto isso vocês vão prestar atenção aí aí agora eu peguei uma sniper agora eu vou botar pra atorar isso é uma sniper é eu acho que é uma sniper né quem sabe é Danilo Danilo tá filmando aqui já falei pra ele que quem tem que gravar esses testes de jogos é ele rapaz que é ele que entende de jogo é ele que é o viciado aqui eu não entendo dessas coisas não não tenho coordenação motora pra essas coisas mas tá vendo aí ó tá vendo como é que ele tá se comportando tá correndo no automático é Danilo tá tu viu que ele tava correndo no automático bicho vai suba aí apareça alguém aqui ah cai num cabalinho de paraquedas ué bora não dá um tiro nele bora tome 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 acabou a bala Danilo acabou a bala Danilo eita miséria rapaz bora toma ele toma ele toma toma fica paradinha aí filho de uma é cadê essa aqui pronto agora ele se arrombou é miséria pô eu fiz falar que ele se arrombou todo quem se arrombou fui eu ai égua mas tá bom já deu já deu pra vocês verem aí a qualidade que ele consegue rodar o código Arzone em pleno que dia é hoje né 18 18 do 4 de 2024 pode ser que no dia 19 saia uma atualização e ele rode melhor mas agora eu quero mostrar pra vocês o aplicativo de câmera vou clicar aqui eita rapaz já abriu na 2x mas lembrando que a câmera de 2x e de 1x é a mesma tá é a mesma coisa essa câmera de 1x tem 50 megapixels já a câmera ultra wide de 0.5x tem 8 megapixels nesse quesito aqui né ele muda em relação ao A54 que a câmera de 5x é a câmera ultra wide ela tem 12 megapixels é uma câmera superior aqui por exemplo ele tem uma limitação ele só grava por exemplo nessa câmera ultra wide aqui ó se você colocar ela só grava em Full HD 30 se eu por exemplo colocar aqui ó 4K automaticamente ela desativa a câmera ultra wide não deixa eu selecionar ela então eu tenho que selecionar o Full HD 30 Full HD 60 também não deixa eu selecionar só no Full HD 30 ou no HD e obviamente que você não vai gravar em HD pelo amor de Deus né grava em no mínimo em Full HD mas o ideal é gravar no 4K aí mesmo aí ele tem uma câmera macro também Jeziel gosta de tirar foto de coisa bem pichototinha macho de formiga de besouro dessas coisas de flow então ó você tem uma câmera macro aqui de 5 megapixels de resolução a Samsung gosta de botar umas câmeras de 5 megapixels que eu acho eu particularmente acho legal já a câmera frontal deixa eu abrir um pouquinho mais aqui tem 13 megapixels de resolução também diferente ali do A54 que tem no caso 30 é 32 acho que é 32 megapixels na câmera frontal aqui nós temos 13 megapixels igualmente a câmera de 13 megapixels do A34 no caso esse mesmo aparelho só que do ano passado da geração anterior mas como eu sempre digo para vocês megapixel não é tudo e vocês precisam ver a real qualidade das fotos e da gravação de vídeo que esse aparelho consegue nos entregar então olha aí essas fotos só lembrando que tem um link na descrição do vídeo aqui para o Google Drive onde você pode ver essas e várias outras fotos e aí Tchau, tchau. Agora chegou a hora de a gente ver se esse aparelho é arretado ou não no quesito gravação de vídeo. Estou começando o teste aqui pela câmera frontal em 4K 30fps, o que é legal para um aparelho dessa categoria. Consigo mudar nessa resolução em 4K 30, eu consigo mudar da câmera frontal para a câmera principal traseira. É só clicar no botãozinho aqui durante a gravação, não preciso parar de gravar. Só que para gravar com a câmera ultra wide, aquela câmera mais aberta, eu tenho que mudar a resolução para o Full HD. Pois é, ela não suporta o 4K. Mas preste atenção aqui, estou caminhando, está passando um vento, um vento considerável, talvez esteja um barulho de vento aí no microfone. Mas olha só, diazinho nublado, eu olhando aqui na tela, ele está se comportando bem, ele está conseguindo compensar, né? Ó, me deixar visível e também conseguindo enxergar as nuvens, não está só aquele brancão. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e vou mudar para a câmera traseira. Olha só, pronto, com apenas um clique, eu consegui mudar durante a gravação para a câmera principal traseira em 4K 30 fps. Ó, estou caminhando aqui, prestem atenção na captação de áudio, na estabilização. Posso mudar ele aqui, eu vou virar ele aqui para mim. E aí, ó, como é que está se comportando? Está legal? Olha o céu aí. E é isso, agora eu vou parar de gravar, vou mudar a resolução para o Full HD e vou colocar na câmera ultra-wide. Pronto, agora com a câmera ultra-wide, vocês provavelmente estão enxergando muito mais, né? Porque é uma câmera mais aberta, só que geralmente, né? A qualidade tende a ser inferior às demais câmeras. E aí, estão gostando dessa qualidade? Ou esperava que ele gravasse aí no 4K na câmera ultra-wide? Ó, deixa eu caminhar um pouquinho aqui, para vocês prestarem atenção na estabilização. Eu estou segurando o celular na mão o tempo todo aqui, então acaba tendo aquelas trepidações. Vou apontar para o céu, para vocês darem aquela checada também. Captação de áudio, se está legal. Lembrando que está passando vento aqui. Ó, ajezinha, não está não, que o teu cabelo não está nem mexendo. Rapaz, está passando vento sim, gente. Ó, 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 tá vendo aí, ó? É que às vezes ele diminui, às vezes ele aumenta, agora sumiu. Acabou. Agora não é para ter ruído de vento, não, no microfone, não. Mas é isso, gente. Essa é a qualidade de gravação de vídeo com as câmeras do Galaxy A35. Para quem ficou curioso sobre aquela função de remover objetos das fotos, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Porque às vezes, ah, Gese, eu já sei. Isso aí já tem no meu Samsung. Beleza, mas tem muita gente que está assistindo esse vídeo que não tem ainda. Então, é muito simples, ó. Vou colocar um objeto aqui, vou tirar uma foto. Não precisa necessariamente ser uma foto tirada com o aparelho, tá? Pode ser que qualquer outra foto que você tem aí. Você faz isso aqui, ó. Tá aqui a foto. Você vai fazer o quê? Vai arrastar para cima. Ele vai aparecer algumas opções, como remasterizar. Ele vai tentar melhorar a qualidade dessa foto. Às vezes, aparece já aqui, ó. Do mesmo jeitinho que tem remasterizar, aparece outras funções. Nessa foto aqui em específico, ele não entendeu. Então, não apareceu remover o objeto. Mas às vezes já aparece. Se não aparecer, você vai clicar aonde? No lápis. Ah, deixa eu até aproveitar e mostrar para vocês uma função legal, que é o de criar figurinhas. Qualquer foto que você tiver aí, ó. Você pode criar uma figurinha de um objeto, de uma pessoa, alguma coisa, ó. E salvar como um sticker. Ou copiar. Você clica em copiar e joga lá, cola lá no WhatsApp, aonde no aplicativo que você quiser. Isso é muito legal, né? É prático. Você consegue desenrolar as coisas muito rápido. Aí você vem aqui, ó. Nesse quadradinho, vai aparecer várias opções. Inclusive, apagador de objeto. Ele falou apagar objeto. É apagador de objeto. E aí, você pode simplesmente selecionar o objeto que você quer e clicar em apagar. Olha como é simples, pessoal. Eita miséria! Ficou uma porcaria. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar isso aqui, ó. Vou marcar essa região inteira e vou colocar apagar. Dei uma melhorada, né? Geralmente o resultado tende a ser melhor do que isso, pessoal. É que às vezes, nem sempre, né? Dependendo da foto, do objeto, da claridade, nem sempre fica tão legal. Mas assim, dependendo, né? Daí, conseguiu remover. Ficou uma porcaria. Na verdade, eu deveria procurar uma outra foto aqui pra mostrar pra vocês. É que não tem, rapaz. Não tem nenhuma foto legal aqui pra eu remover o objeto, né? Mas assim, deu pra entender. Deu pra vocês pegar o fio da miada, né? Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo com o Samsung Galaxy A35. Um aparelho que, na minha opinião, tem um potencial gigantesco desde que ele baixe de preço. Porque ele foi lançado por um preço simplesmente absurdo. A Samsung não gosta de dizer. Ai, tela absurda, bateria absurda, câmera absurda. Pois é. O preço também de lançamento foi absurdo. Mas a tendência sempre é, ó, despencar e ficar ali num preço muito, mas muito convidativo. Como aconteceu com o antecessor dele. O A34, que é uma das melhores opções hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, na casa ali dos R$ 1.300. Tudo indica que esse aqui vai caminhar pra isso. Talvez não R$ 1.200, R$ 1.300 como o seu antecessor chegou. Mas uns R$ 1.500, um pouco menos, né? Eu acho que um pouco menos que isso fica realmente arretado demais. Até R$ 1.500 eu acho que é uma opção bem interessante. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. E tchau!